Eu fiz promessa Pra que Deus mandasse chuva Pra crescer a minha roça E vingar a plantação Pois veio a seca E matou meu cafezar Matou todo o meu arroz E secou todo o argodão Nessa colheita Meu carro ficou parado Minha boia da carreira Quase morre sem pastar Eu fiz promessa Que o primeiro pingo d'água Eu moiava a flor da santa Que estava em frente ao arda Eu esperei uma semana Um mês inteiro A roça tava tão seca Tava pena em pé de ver Moiava o céu Cada nuvem que passava Eu da santa me lembrava Da promessa não esquecer Em pouco tempo A roça ficou viçosa A criação já pastava Floresceu meu cafezar Foi na capela Elevei três pingos d'água Um foi o pingo da chuva Dois caiu do meu olhar Dois caiu do meu olhar Dois caiu do meu olhar Dois caiu do meu olhar